Ministro Aloysio Mercadante, vamos agora ao Maranhão, em São Luís, conversar com a Rádio Mirante, onde está Roberto Fernandes. Bom dia, Roberto. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro Aloysio Mercadante. A situação do Maranhão não é tão diferente quanto dos demais estados e a questão volta. O ministro já abordou, mas acho que é importante que o ministro continue abordando essas questões. Primeiro, aqui no estado nós tivemos, no Maranhão, um acordo entre o governo do estado e o sindicato dos professores, mas na ocasião do acordo o piso estava em torno de 1.187. Agora, com esse aumento, o piso vai para 1.451. A pergunta é, o governo, então, deve complementar esse piso que foi acordado em 1.187, passando para 1.451? Quanto à questão municipal, também a maioria dos municípios não paga aqui o piso para os professores. São municípios pequenos que sobrevivem do repasse dos recursos federais e alegam que não têm condições de pagar. A pergunta que se faz é o seguinte, existe mecanismo para que se possa cobrar desses prefeitos o pagamento do piso ou isso terá que ser feito na luta, na organização dos professores no dia a dia, ministro? Roberto, deixa eu dizer, foi muito duro chegar a esse acordo aí no Maranhão o ano passado, mas foi muito importante que ele tenha sido construído. E é um esforço importante, porque é um estado que tem carência de recursos e que estabeleceu um caminho negociado para respeitar a legislação que foi aprovada pelo Congresso Nacional, à época, sem nenhuma objeção de prefeitos e governadores, porque essa lei vem desde 2008, voltou a tramitar no Congresso o ano passado e foi aprovada nas comissões do Senado e na Câmara sem nenhuma manifestação contrária. Então, a lei é um direito instituído pelo Estado brasileiro e, portanto, terá que ser cumprido, inclusive por decisão da Justiça do Supremo, que diz que a lei está vigente, portanto, ela tem que ser implementada. Eu acho que a melhor solução, já disse isso aqui, é que haja um diálogo em relação ao futuro para que a gente diminui essa conflitalidade e crie um caminho de crescimento sustentável, não de estagnação do piso, mas de crescimento sustentável e progressivo, com uma saída negociada que sempre é a melhor solução. Eu conversei com o secretário de Educação, ele esteve lá no MEC conversando com a minha equipe, com o secretário executivo, e eu entendo que o Maranhão terá condições, sim, de equacionar essa questão. Há um esforço muito grande nessa direção e respeitará o piso que foi aprovado. Essa é a informação que eu tive por parte do secretário executivo do Ministério, Henrique Paim, no diálogo com o João Bernardo, que é o secretário de Educação do Estado do Maranhão. Agora, o problema permanece. Quer dizer, o Brasil tem dois caminhos. Como nós estamos com dificuldade, então não vamos mais recuperar o salário do professor. Se nós optarmos por esse caminho, nós sabemos aonde isso vai dar. É só olhar para trás. Nós somos um país que atrasou demais a história do ponto de vista do compromisso com a educação. Quando Harvard foi criado, que é uma grande universidade nos Estados Unidos, em 1648, a América Latina e Espanhola já tinha 13 universidades. A primeira universidade do Brasil é de 1922, séculos depois. Ou seja, a elite brasileira nunca investiu numa educação de qualidade. O Brasil, com os recursos naturais que tem, com o potencial que tem, apesar disso, é hoje a sexta economia do mundo. Agora, o dia que nós tivermos os recursos que nós temos, a segunda agricultura do mundo, minério, clima, água, território, mercado consumidor e tivermos educação de qualidade, nós seremos um país desenvolvido. Então, essa luta é uma luta de longo prazo. Os problemas que nós temos hoje serão equacionados e administrados. Agora, o Brasil não pode voltar atrás. Tem que ter um piso. Esse piso vai ter que continuar crescendo progressivamente, de forma sustentável. E a atividade do professor tem que ser valorizada. Tem que ter dignidade. Tem que ser estimulada. O jovem tem que querer ir para a sala de aula ou dar aula. E, para isso, tem que ter algum nível de competitividade com as outras carreiras que recebem muito mais. Porque, apesar da dificuldade de pagar o piso do professor, nós estamos falando um pouco mais de dois salários mínimos. Um pouco mais de dois salários mínimos. Então, nós precisamos continuar dialogando para encontrar soluções. O MEC será parceiro nisso. Mas é indispensável que a gente continue valorizando a formação e estimulando a valorização da carreira do professor. O MEC será parceiro.